Para fazer a cabeça da nossa girafa, nós utilizaremos uma técnica de distorção, ou seja, colocaremos balões dentro de outro. Para isso, pegue um balão de três pés amarelo, que será o balão que ficará na parte de fora da cabeça. Vamos inflar este completamente para deixá-lo mais macio. Esvazie este completamente agora. Agora, nós vamos colocar dentro do balão de três pés, um balão de 16 polegadas. Este balão pode ser na mesma cor do balão da cabeça, branco ou transparente, porque se você colocar dentro dele outras cores, a cor do balão de fora vai se modificar. Encaixe o balão de 16 polegadas dentro do balão de três pés. Agora, nós iremos inflar o balão de 16 polegadas. Nós inflamos somente o balão que está por dentro. Por ele estar dentro do balão grande, automaticamente eles inflam juntos, ok? Agora, nós vamos dar o nó apenas no balão de dentro. Corte o bico do balão de dentro. Agora, vamos inflar o balão grande para abrir espaço para o novo balão que vem. Sem deixar o ar sair, encaixe um outro balão de 16 polegadas. Vamos inflar agora este novo balão. Vamos inflar agora este novo balão. E corte o excesso de bico. Agora, você já pode tirar todo o ar do seu balão grande. Vamos inflar agora este novo balão. Vamos inflar agora este novo balão. Estamos inflar agora este novo balão. retire o máximo do ar que você conseguir para deixar a sua cabeça bem divertida dessa forma você consegue ver os dois balões de 16 polegadas que foram colocados por dentro não importa se o balão da frente ou se o balão de trás fica maior ou menor desta forma a sua cabeça fica muito, muito legal agora você já pode dar o nó no balão grande para fazer o pé vamos começar inflando um balão de 9 polegadas infle e esvazie o balão para deixar ele mais suave pegue um balão 260 preto dobre ao meio e coloque dentro do balão de 9 polegadas infle agora apenas o balão de 9 polegadas as duas pontas do balão 260 encontram-se para fora do balão de 9 polegadas então agora com o auxílio de uma bomba manual infle apenas o balão 260 conte quantos movimentos você faz na bomba manual para ter certeza que os dois pés vão ficar iguais eu contei aqui 5 movimentos agora puxe a parte final do balão 260 para ficar dentro dele apenas a parte inflada dê o nó no balão 260 o início e o final dele agora vá tirando o ar de dentro do balão de 9 polegadas até que este atinja o formato que você quer para o sapato dele corte o excesso de 260 e dê o nó neste balão a ponta do sapato mais um balão de 4 polegadas preto fazem uma das duplas a outra dupla 4 polegadas preto então aqui nós temos o cluster todo do sapato do pezinho dele para fazer uma cabeça em distorção vamos utilizar um balão de 16 polegadas e neste balão você deve fazer um ponto de conexão exatamente do lado oposto ao bico porque caso você precisa amarrar um chapéu ou um cabelo você já tem disponível no nosso caso nós vamos amarrar o chapéu coloque dentro do balão de 16 polegadas um balão de 11 polegadas com o auxílio de uma vareta infle agora apenas o balão de 11 como o balão de 16 polegadas está por fora ele infla junto automaticamente e nós vamos medir este a 9 polegadas esta será a parte do topo da cabeça dê o nó apenas no balão de 11 polegadas precisamos colocar dentro do balão de 16 polegadas agora um balão inflado a 7 polegadas e meia como não vamos conseguir medir este balão dentro do outro vamos medir antes com a bomba para isso aqui eu tenho um medidor a 7 e meio e eu vou ver quantas vezes eu preciso manusear a bomba para que ele chegue a esta medida então com 18 movimentos na bomba ele chegou a 7 polegadas e meia agora infle o balão de 16 polegadas este foi inflado para abrir espaço para o balão que vai entrar com o auxílio da vareta e encaixe o balão de 11 polegadas dentro deste agora novamente 18 movimentos na bomba para que o balão de dentro chegue a 7 polegadas e meia dê o nó corte o excesso e agora vamos encaixar um outro balão de 11 polegadas porque nós precisamos ter duas bochechas vamos inflar o balão de 16 polegadas para abrir mais espaço e agora o balão de 11 e agora o balão de 11 e agora o balão de 11 deu um nó no segundo balão posicione os balões para que o balão de 9 polegadas fique no topo e o bico entre os balões de 7 polegadas e meia com o bico entre os balões de 12 e agora o balão de 12 ou para que o balão de 12 e agora o balão de 12 o balão está aqui. Nós vamos girar este balão um pouco para que esse nó também se esconda. Vamos lá. Então aqui está os balões de sete e meio e o balão de nove polegadas. Coloque agora dentro um balão de cinco polegadas com o auxílio da vareta. Infra este balão com a bomba manual apenas dois movimentos. Este balão fará a parte de baixo do rosto. Coloque este balão levemente para dentro e assim você já tem o rosto pronto. E aí galera, se você gostou dos nossos vídeos, clique aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação e você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok?